Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal Terceiro racha aqui que a gente vai gravar Se vocês assistiram os outros dois, foi aqui nesse mesmo lugar Hoje é um festival, muito carro forte Não tem muito carro diferente, mas tem muito carro forte Opala, Fusca, Chevette, tem de tudo Ah, é a Saber e Fusca agora Olha que ela é cuspidor de fogo, olha o escapamento O que faltou foi estar escuro, aí não sei se conseguiriam ver o fogo Mas é isso aí rapaziada Já deixa aquele like de tetra pra fortalecer a família Se inscreve pra gente chegar a 100 mil, tamo junto Beijo tetra aí Bora assistir os racha né Tem pra turbo contra o Matara, vocês caneco Mano, eu vou de cara, não sei vocês Só pra vocês terem uma noção mais ou menos de como rola Essa cara, fez um segundo a menos do que o meu jeta E é um carro pesado também, meu câmbio é melhor Foda Vamos pro próximo carro, chega de falar Essa eu quero ver o Vectra 2.2, 2.4 contra o Fusca Olha lá, os dois, sensacional Vectra 3.2, 2.5 contra o Fusca E aí Vectra 3.4 contra o Fusca Vectra 3.4 contra o Fusca E aí Vectra 3.4 contra o Fusca Tchau, tchau. 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 Tchau.